Fala empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar você como você pode utilizar uma ferramenta gratuita que muitos afiliados por aí, profissionais e muitos produtores nos mostram de uma forma integral assim o que eles fazem para ter tráfego orgânico dentro do Facebook, como que eles conseguem ganhar grana utilizando o Facebook, as páginas e também uma ferramenta que você pode colocar também na página do Facebook é uma estratégia bem básica mesmo, eu não estarei me aprofundando muito porque é uma estratégia bem assim um pouco complexa que você tem que criar algumas estratégias em cima, porém eu vou mostrar como você faz a configuração básica dele e assim vai da sua criatividade como você pode utilizar, lembrando que você não pode colocar links diretos da Hotmart e nem alguma outra página sendo de afiliado, tente colocar por exemplo um ebook gratuito para a pessoa fazer o download dela e dentro desse ebook tem o seu link de afiliado no botão, fazendo uma CTA no final do ebook ou até mesmo no meio em palavras-chave também, tá ok? Então lembrando, não utilize diretamente o seu link de afiliado que possivelmente pode ser bloqueado pelo Facebook porque ele sabe estar rastreando ele bom, eu vou mostrar aqui, eu não vou mostrar onde você pode, vou cortar algumas partes bem rápido aqui você entra na parte de páginas, vai estar aqui no canto aqui, você clica e vai ter a parte aqui em cima criar página, tá? Beleza, você acaba criando uma página de negócio ou marca ou figura pública ok, aqui negócios, nome da página, vou colocar teste, teste, teste tá? Categoria, sei lá, é... vendas, compras e vendas, por exemplo bom, você pode escolher alguma foto, né? Que ele fala assim, foto do perfil vou colocar aqui, beleza, agora carregar foto de capa é a mesma do meu canal lá, tá? Beleza, você criou aqui uma página ok, depois o que você vai utilizar? Vai utilizar uma ferramenta chamada Manichat é o chatbot do Facebook, tá? Depois você entra aqui se você já tiver uma página, você não vai ter, tá? Você vai ter aqui a página adicionar nova página quando você tiver logado na sua conta, vai aparecer diversas páginas aqui é só você escolher a sua página que você criou, tá? aí você procura por aqui pronto, achei vai conectar tá ok aqui você pode tanto fazer inglês ou português, é só você colocar aqui, ó traduzir para o português não é uma conta de teste, mas sim uma conta para você eu coloco aqui normalmente info, empreendedor essa aqui não é uma conta para você utilizar com terceiros, algo do tipo mas você, quem é o dono beleza, aqui você já cadastrou a sua página no Manichat o que você vai fazer? primeira coisa, você vai nessa parte eu não gosto de utilizar muito o inglês, tá? não gosto de usar português e caso vocês queiram usar português, vocês acabem mudando vai nessa parte aqui, ó que tem esse imã essas páginas aqui você pode deletar tudo, tá? deleta deleta e deleta ó, a parte que eu vou colocar vou por exemplo, vou tentar chamar a pessoa na minha opa na minha página, tá? eu vou criar aqui uma página, no caso uma ferramenta de no caso, seria a do Manichat você clicando aqui em cima vai aparecer essas opções o que você vai fazer? messenger com url ok o que você vai fazer? depois você pode clicar aqui, ó nextit em editar, desculpa na verdade ok aí, o que vai acontecer? você vai ter que escrever aqui uma frase, ó obrigado por quê? porque quando a pessoa entrar no seu link que é no link que eu vou mostrar depois que vai criar esse robô você tem que mandar esse link é... pra que a pessoa clique se você criou uma página no YouTube é... um canal na verdade um vídeo você coloca o link na descrição do vídeo e a pessoa vai clicar e vai cair no Manichat, tá? é como se você estivesse tendo uma conversa pessoal com a pessoa então o que você vai colocar aqui, ó ah, pode até traduzir também aqui, ó é... obrigado tá? claro que eu não vou colocar aqui em... em português, né? que senão ele acaba bugando eu... eu recomendo que vocês é... façam em inglês, tá? lembra daquele link que eu falei pra vocês? vai tá aqui, ó em setup aí você copia esse link, tá? aí copiar você clicar aqui, ele copia mas enfim depois você vai aqui, ó nessa parte opt-in-in actions editar aí você vai entrar nessa parte aqui o que você vai escrever? vai escrever em português mesmo, né? obrigado daí vai tá o nome aqui se você não sabe adicionar esse nome você pode fazer o seguinte, ó se não tiver nada aqui você clica aqui, ó nessa parte aqui de... dessas chaves vai aparecer várias opções normalmente pra falar o primeiro nome da pessoa first name ok? aí depois você pode escrever alguma coisa assim, ó obrigado obrigado por é... sei lá entrar em contato faça o download do seu ebook clicando no botão abaixo a pessoa vai ter que clicar no botão abaixo pra poder fazer o download do ebook esse aqui é o botão que você vai criar o que você vai fazer? clicar em cima aqui, ó download ebook aí é o ebook de... sei lá de emagrecimento ou qualquer outro tipo tá aí abrir website quando você clicar aqui você vai ter que colocar um link aqui de... por exemplo de um ebook que você fez tá você hospeda em algum lugar coloca o link lá do ebook e depois hospeda aqui aqui lembra que eu coloquei na verdade vou copiar aqui meu canal né eu vou colocar aqui o link do meu canal tá não vai ser um link de outra coisa não vai ser no meu canal mesmo ó aqui tá ok ok beleza aí o que acontece a pessoa quando ela entrar nesse meu no manichat já vai ser enviado quando ela clicar em começar depois eu mostro pra você também vai enviar essa primeira mensagem a pessoa vai clicar quando ela clicar você vai ter que atualizar ou na verdade criar na verdade atualizar não criar uma sequência o que que seria? você coloca um delay o que é o delay? é uma espera de 3 segundos tá você clica aqui nesse botão delay delay normalmente o padrão é 3 segundos mesmo e depois você coloca um texto novamente e aí você escreve é o nome novamente da pessoa né first name tá ok obrigado pelo download do ebook sei lá faça faça bom proveito mais ou menos assim tá aí ok claro vai ser uma estratégia que você vai utilizar se você quer mandar um ebook depois a pessoa vai lá e compra daí beleza colocou lá deu ok aí o que que você vai fazer? clica aqui ó publicar conteúdo publicado para você pegar o seu link que é do seu manichat você tem que clicar aqui ó roll novamente você entra na ferramenta tá setup e você copia esse aqui se você for colocar em uma sei lá em uma página ou um vídeo no youtube é bom você usar o bit.ly para deixar ele camuflado tá o messenger coloca assim página oficial é de alguma outra coisa alguns produtores não gostam quando você coloca página oficial de x produto mas sei lá coloca fale conosco no messenger né aí depois a pessoa vai clicar lá ou faça o download do ebook x clicando no link abaixo ele vai estar lá na descrição do youtube né digamos aqui ó vamos entrar aqui nesse vídeo aqui se eu quisesse colocar meu link de afiliado através do manichat coloca aqui ó tem acesso ao meu curso gratuito por exemplo e coloca aqui o link do manichat aí a pessoa ela vai clicar nesse manichat depois ela vai entrar nessa página aqui ó que viu ó eu vou colocar aqui pra você ó vamos ver se vai dar pra fazer um teste aí ó ela vai entrar nessa parte aqui e você vai clicar começar quando você clicar começar ó ele vai começar a enviar automático pra você ó fica vendo ó olha lá obrigado diogo clicou o meu nome primeiro obrigado por entrar em contato faz o download do seu ebook clicando no botão abaixo aí você clica aqui vai entrar na minha página do youtube que eu coloquei o link você pode colocar o ebook tá olha lá entrou na minha página do youtube aí obrigado diogo pelo download do ebook faz bom proveito é mais ou menos assim que você tem que fazer na estratégia do manichat eu não vou falar assim qual a estratégia que você pode aplicar exatamente porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas hoje use a sua sua criatividade lembrando não coloque links de afiliado direto tá porque pode ser que o facebook ele é um robô muito complexo muito avançado ele consegue rastrear links de afiliado páginas que tenha links de afiliado então o mais recomendado é que você coloque download de ebook tá essa aqui foi uma estratégia muito básica que você pode utilizar nos seus negócios tá como link de afiliado é pra você capturar se você não gosta se você não gosta de utilizar e-mail marketing que atualmente ainda dá funciona porém o manichat funciona muito mais tá a taxa de abertura no messenger do facebook é muito maior do que no e-mail marketing que você pode mandar pra pessoa lá no e-mail dela não abre tanto diferente do manichat que ela vai receber direto no facebook aí sobe lá a notificação lá né pra pessoa e ela acabar clicando no seu link de ebook e ela pode fazer download e se ela gostar do conteúdo se for um conteúdo top por isso que eu falo que é pra você construir um ebook top com conteúdo de alta relevância que crie valor pra ela e ela sim vai clicar no botão que está no ebook lá embaixo ou nas palavras-chave que você colocar dentro do ebook esse aqui é uma estratégia muito básica que muitos dos afiliados estão utilizando o manichat está ganhando muito dinheiro com isso milhares de reais e você que não está aplicando no seu negócio utilize agora e se você queira saber como você pode configurar fazer estratégias com o manichat de uma forma avançada eu vou deixar aqui um link na descrição para que você possa aprender mais sobre como você vender com o seu facebook tendo uma página no facebook utilizando ferramentas gratuitas você não precisa ficar colocando conteúdos no facebook lá na página mas apenas para que você possa construir a sua estratégia a sua ferramenta de manichat o chatbot de uma forma automática se você gosta desse tipo de conteúdo então é só você clicar no link aqui na descrição e se você gostou desse conteúdo já deixe seu like estou vendo que muitas pessoas não estão deixando seu like e também não estão deixando seus comentários deixe seu comentário aqui abaixo para que você possa também mandar para mim eu posso estar respondendo você com o maior prazer e se eu puder também te ajudar já respondo também o mais rápido possível aqui nos comentários então lembrando o link aqui na descrição e não se esqueça se inscreva no canal e também tira o sininho cinza ao lado um forte abraço Diogo Mitsuda fique com Deus tchau tchau